Uma mulher teve o próprio veículo incendiado por um homem da cidade de Dom Inocêncio. Olha aí, rapaz. A suspeita é que o incendiário tenha transtornos mentais. Meu Deus do céu. O correspondente Danilo Eliezer conta essa história. Olha o prejuízo que essa mulher ficou aí, meu irmão. Que doideira, hein? Conta aí, Danilo, na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! Uma mulher teve o veículo incendiado de forma intencional no município de Dom Inocêncio. Esse caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira no bairro Morada Nova. O município de Dom Inocêncio fica a cerca de 79 quilômetros de São Raimundo Nonato. A vítima foi identificada como Ângela Oliveira. Ela é professora e também trabalha com decorações de eventos lá na região. Além disso, esse veículo também era utilizado pelo esposo da vítima, que trabalha como músico e também faz entrega de blocos. De acordo com informações repassadas pela própria vítima, esse caso aconteceu enquanto ela estava dormindo. Ao acordar, ela percebeu que o seu veículo já estava em chamas. Segundo ela, esse foi o segundo atentado contra o veículo dela em menos de uma semana, porque na última sexta-feira o veículo já havia sido apedrejado também durante a madrugada. Ela acionou a polícia militar do município que foi até o local para dar início às investigações. O autor se trata de uma pessoa que é da própria localidade lá. É uma pessoa que tem transtornos mentais. Tinha ficado chateado com o proprietário do veículo, né? Porque ele é músico e não queria levar ele para acompanhar a banda. Então ele acabou rateando fogo no veículo. Foi realizada a perícia no local, né? Foi constatado que o incêndio foi criminoso. A gente tentou localizar essa pessoa, a gente não conseguiu localizar ela. Eu acho que ela se evadiu do local. A gente conseguiu encontrar apenas os familiares dele. A família do autor, ela se propôs de imediato a ressarcir o prejuízo. É tanto que na hora lá eles conversaram e resolveram isso. E agora a gente vai esperar sair a perícia e dar andamento no procedimento formal. A gente segue analisando esse caso e qualquer novidade eu trago aqui para vocês.